O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar o resumo da semana. Você confere agora o que foi destaque no Zoom TV Jornal. Tomou posse no último final de semana o governador distrital do Rotary Club. Na manhã deste sábado, o Rotary Club 4750 empossou o novo governador da entidade. Haroldo Gonçalves Pereira é rotariano há 33 anos e não esconde a ansiedade, além das expectativas. Você governar o distrito, você colocar tudo o que você tem de bom, que você aprendeu no longo desses 33 anos, é colocar em prática, não é? E é isso que nós pretendemos fazer. Além da posse do novo governador, também foram empossados os presidentes dos rotares Nova Friburgo, Caledônia, Imperador, Suspiro e Olaria. Para o governador que passou a faixa, ser rotariano é estar disponível. Serviço, serviço. E a gente tem que estar disponível para qualquer serviço. Levar a bandeira, mandaram, eu vou levar. Governar o distrito, mandaram, fui eleito, eu fui governar. Mas se eu mandar lavar o banheiro, eu lavo muito bem. Além dos rotarianos de Nova Friburgo, a cerimônia que aconteceu no Country Club também recebeu autoridades importantes do país, como representante da Academia Brasileira de Letras. O sítio São Luís vem sofrendo com a falta de infraestrutura. Na segunda, a equipe do Zoom TV Jornal esteve na localidade e parece que o bairro começa a receber mais atenção. Devido a muitas reclamações aqui de buracos nas estradas no bairro sítio São Luís, começou desde semana passada, na quinta-feira, a operação tapa buracos e tem dividido opiniões entre os moradores. Há um tempo, nossa equipe esteve na localidade, onde recebemos diversas demandas, principalmente sobre as condições das estradas que estavam realmente precárias. Com o início da operação na última semana, conversamos com alguns moradores da comunidade. Uma parte da população se diz satisfeita com a iniciativa da prefeitura. A outra metade ainda se sente insegura em relação às épocas de chuvas. Melhora no dia, mas a primeira chuva que vier arranca tudo. O certo seria arrancar esse asfalto, compactar o terreno e fazer o asfalto em cima, porque esse asfalto já está podre. Se botar o outro em cima, vai durar? Vai. Mas com pouco, também vai começar a quebrar de novo. Nossa equipe pôde acompanhar um pouco do trabalho sendo realizado e conversamos com o gerente administrativo, Cônego Cascatinha, que se encontrava no local. Ele garantiu a qualidade do serviço. Esses buracos vêm persistindo há algum tempo. Foi feito antes um tapa buraco que não resolveu o problema. Então, dessa vez, a gente resolveu fazer uma coisa melhor. Não mais apenas tapando os buracos, mas pelo menos nas áreas mais críticas, fazendo de um lado ao outro da rua. Toda a extensão da rua, a gente chama aqui fazendo um pano e compactando com caminhão, uma vez que o rolo não está disponível. Mas o serviço dessa vez está ficando bom e com certeza não vai sair com a chuva. Questionado sobre as próximas localidades a receberem os reajustes, ele afirma que a prefeitura já tem seu cronograma planejado. Já fizemos o Vale dos Pinheiros, agora estamos fazendo o sítio São Luís. A intenção é daqui ir para a Grande do Céu, só que na Grande do Céu, por ser uma área muito íngreme, necessita realmente do rolo. A gente teve hoje a notícia que provavelmente essa semana o rolo está pronto e a gente pretende daqui ir para a Grande do Céu, Grande do Céu, Aurora Silveira na Vargem Grande e posteriormente Ruas de Olaria. Sobre outros serviços prestados, a maioria das reclamações é em relação aos horários dos ônibus. Segundo moradores, a iluminação pública está melhorando e a coleta de lixo funciona bem. Quanto aos correios, eles ainda aguardam por uma solução. Mas é o ônibus, né? Porque não tem horário. Mas isso aí não é culpa do motorista, da empresa. É culpa do trânsito. Vocês veem que no passandu ali de tarde ninguém anda. Tem um viaduto, um tosse, desafogou o passandu, aí vai melhorar. É, o correio demora bastante tempo assim já. Há anos, nossa equipe de reportagem é chamada também pelos moradores de São Geraldo para falar sobre o problema da ponte principal que dá acesso ao bairro. Esse ano, uma verba de um milhão de reais foi liberada para realizar a obra. Mas até o momento, nada foi feito. Sobe carro, desce carro, passa ônibus, entram caminhões. Já deu para perceber que a rua que dá acesso ao bairro de São Geraldo é movimentada. Mas quem utiliza a ponte de carro ou a pé convive com medo, já que com qualquer movimento, a estrutura balança e muito. A equipe do Zoom TV Jornal já esteve na mesma ponte outras vezes. E a história é a mesma. Ela balança, aí você dá preferência com o cara. O cara não vai, de repente é a sua preferência, o cara não para. É não é por causa da chuva, fica uma lagoa danada. Se bobear, o cara cai até dentro do rim. O senhor, como motorista, o senhor fica com medo? A gente fica com medo. Até a gente fica do pedestre, né? A ponte treme devido ao grande movimento de carros, subindo e descendo. Já dentre os pedestres, a travessia é acompanhada de medo e correria. Tem que atravessar, às vezes eu passo correndo, porque os carros também não dão prioridade não, tá? Eles te passam em cima, se deixam. Mas há anos que essa ponte é assim. Eles não fazem, não alargam ela para ter acesso ao pedestre e tudo direitinho. Já teve promessa? Muitas, muitas. A última eu estou esperando ainda, que o último que prometeu também falou que ia arrancar, ia fazer acontecer. E até agora nada. Não foi só a Andressa que se aventurou com a filha para atravessar a ponte. Elaine também teve que utilizar a correria para conseguir chegar ao outro lado. Muitos não esperam não. Aí tem que sair correndo. A senhora passa com sua filha e fica com medo. Eu vejo muitas mães passando com um carrinho de bebê aqui. É difícil, uma dificuldade muito grande. Principalmente por causa dessas calçadas aqui, que não tem calçada direito. Esses postes no meio do caminho. Tinha um buraco ali, que a moça passou, caiu dentro do buraco. Esses buracos aqui, na ponte, esses buracos que tem entre a ponte, é um perigo. A minha mãe mesmo, aquela que estava falando com você, ela agarrou o pé ali. Aí a perna entrou ali dentro, aí eu estronquei o joelho e fiquei no hospital há um bocado de tempo com esses joelhos. Com o funcionamento de um supermercado, no bairro, o tráfego de caminhões é muito grande. Além de carros de clientes que são atendidos. Durante a reportagem, nossa equipe presenciou um quase acidente. Tem que esperar, o perigo está iminente, balança. Esse dia eu fui atravessar e estava passando dois caminhões. Porque agora tem um mercado aqui, então está uma sobrecarga de carros pesados. A novela se perdura há anos, mas, de acordo com moradores, uma verba do governo federal foi trazida para a cidade, através de um vereador. Daniel, além de morar no local, também é proprietário de um comércio e desabafa sobre a situação. Pelo que eu estou sabendo, não sei se é verdade, mas já temos uma verba de um milhão de reais para fazer a ponte Rio-Niterói. Não, é Rio-Niterói, né? Porque um milhão de reais, a verdade, você vai fazer quantas pontes em São Geraldo? É uma ponte só. Bom, pelo menos a verba já está aí, né? Eu acredito que falta um pouco de iniciativa dos próprios governantes e um pouco de boa vontade. Por hora, o pareciga ainda será a rotina da comunidade. Porém, a população cobra a resolução do poder público, antes que o pior aconteça. A respeito da ponte do bairro de São Geraldo, a Prefeitura de Nova Friburgo informa que está em fase de elaboração, através do Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos, o EGCP, o projeto e o orçamento para a construção de uma nova ponte. Inclusive, já existe o recurso da verba federal destinado a esse fim. Enquanto isso não acontece, a Prefeitura informa que, até a próxima semana, enviará um engenheiro da Secretaria de Obras para fazer uma vistoria na estrutura da ponte, no intuito de garantir a segurança de pedestres e moradores. Somente este ano, vereadores mudaram nomes de diversas ruas do município. O problema é que isso vem acontecendo sem o consentimento dos moradores. Todas as ruas da cidade são conhecidas e batizadas com algum nome que provavelmente homenageia alguma pessoa ou figura histórica para a cidade. Segundo o vereador Wellington Moreira, grande parte das ruas da cidade não tem nomes oficiais, por isso podem ter nomes mudados. Mas, para se trocar um nome, deve-se ter o apoio da população. Eles me procuraram e não aceitaram em hipótese alguma que se mudasse. Eles queriam vir à Câmara Municipal e falar até com o vereador. Eu cheguei para o vereador, ele se sensibilizou e achou uma outra rua que não tinha nome e colocou o nome dessa pessoa que faleceu, né? E colocou na outra rua. Ele aceitou. Entendeu? Então, o que acontece? Como eles vieram me procurar, foi um número bem grande de pessoas, eles viriam aqui para a Câmara fazer uma manifestação. Imagine que você esteja esperando as suas correspondências que chegam ao normal todo mês. Pois é. E aí você acorda e de um dia para o outro o nome da rua é mudado. Foi o que aconteceu com várias ruas aqui da cidade. Inclusive, iria acontecer com essa daqui. Você, para fazer qualquer mudança no nome de rua, você tem que ter 50 mais 1% de proprietários e não de moradores e tem que ter nome e número do título de eleitor desses proprietários. Aí sim, você poderia mudar. Quem manda, os moradores, eles têm liberdade de querer ou não mudar. Mesmo amparados pela lei, moradores tiveram nomes de seus logradouros mudados, como esta rua localizada no Cônigo. Dentre as alterações, do ano passado para cá, 17 mudanças de nomes foram propostas, sendo 16 do vereador Jânio de Carvalho. É muito difícil, porque os correios iriam ficar perdidos. Já tem terceirizado, já não tem mais correios concursados quase, né? E aqui, por ser uma rua antiga, né, os moradores? É, uma rua antiga, os moradores são todos raros, que não seja proprietário, são idosos, né? A maioria dos proprietários são todos idosos há anos na rua. Então, eles vão ter uma certa dificuldade também de se atualizar isso, né? Não tem como. Então, você é contra? Ah, sou contra. De acordo com a lei de número 007, de 15 de agosto de 1990, assinada pelo prefeito da época, Paulo Azevedo, para a troca de nome de rua, deve-se obter a maioria absoluta de proprietários de imóveis. De acordo com o vereador Wellington Moreira, ainda no governo passado, já existiam projetos de troca de nomes de logradouros. O governo passado, é o que eu falei, foram indeferidos, foram até, como se diziam, botar assim, melhor, travados dentro da prefeitura, e eles não aceitaram, mandaram para cá, às vezes votaram até contra, contra o parecer da procuradoria do governo passado. Chegaram a fazer isso, aí pararam, e agora tem um monte de gente que chegou a entrar. E nós falamos, eu, principalmente, eu, vereador Wellington, em hipótese alguma, votaria para alterar o nome de uma rua, mesmo ela sendo extraoficial. Mesmo com todas as indicações para homenagear alguém importante para Nova Friburgo, a população espera que não se tenham transtornos futuros. Entramos em contato com a assessoria de comunicação do vereador Jânio de Carvalho, citado na matéria. Mas até o momento, não obtivemos nenhuma resposta. O resumo da semana, volta já, não saia daí. O máximo em tecnologia pelo mínimo em preço, só nas óticas precisão. Compre um óculos com lentes ultra-view e ganhe 50% de desconto no segundo par. É qualidade superior para a sua visão. Óticas precisão. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é, aqui em Lumiar, o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Casa Friburgo. Casa Friburgo. Mania de vender barato. Pão francês. Leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza Grande Casa Friburgo. R$ 5,95. Imperdível. Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Imperdível. Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha pif-paf. Nas compras acima de R$ 100,00, a entrega é grátis. Casa Friburgo 100% Friburguense. Liberdade. Sona Free Online, onde você tem planos de 10 a 200 megas. A internet na medida certa, a preço justo. Todos os planos sem combo e sem fidelidade. Free Online, empresa 100% Friburguense, tem oferta também pra você. Plano de 50 megas por apenas R$ 89,90. Sem franquia e com simetria. É tudo o que você precisa para aproveitar que a internet tem de melhor. Vem pra Free Online, vem ser feliz. Você conectado a tudo o que você deseja. Em passe sobre as vacinas estocadas no Silvio Henrique Browne. Vereador diz ter laudos laboratoriais que constatam que vacinas e medicamentos estão impróprios para o consumo. Já a coordenadora de imunização diz que o governo do estado deu total segurança nos produtos. Entenda o caso na matéria de Marcelo Estamato e Noé Tardim. No último dia 27, o posto Silvio Henrique Browne sofreu com uma queda de luz que durou cerca de 12 horas. O ocorrido gerou algumas polêmicas em função da refrigeração de vacinas e medicamentos. E as atividades de vacinação do local foram imediatamente suspensas. E quando a gente chegou pela manhã, a gente detectou o problema. Imediatamente a gente parou todas as atividades de vacina que estavam com a vacina pendente do posto. Na mesma semana, denúncias e reclamações chegaram aos ouvidos do vereador Johnny Michael. Segundo ele, a preocupação das pessoas era sobre a eficácia das vacinas e medicamentos pós a queda de luz no posto. Johnny ainda destacou a falta de responsabilidade do poder público quanto à fiscalização e manutenção do gerador de energia da unidade. Dentro desses medicamentos, a gente fez um valor que passa de 42 mil reais de recursos públicos que estão sendo jogados a rala abaixo por causa da falta de responsabilidade do poder público. Quando a unidade ficou sem energia elétrica, automaticamente o gerador devia ser acionado. Só que o gerador já está há muitos meses sem manutenção. E por conta disso, se perdeu mais de 42 mil reais em medicamentos e ainda tem a problemática das vacinas. Atualmente, o posto Silvio Henrique Browne tem cerca de um milhão de reais só de vacinas. Apesar da falta de testes e averiguação técnica, de acordo com a documentação enviada pelo governo do estado, todas as vacinas podem sim ser utilizadas. Mas nesse documento eu não evidenciei nenhum laudo técnico lhe acompanhando. Então, nós pegamos a relação de todas essas vacinas, temos entrado em contato com os laboratórios e alguns já responderam dizendo que determinadas vacinas não podem ser utilizadas e que elas precisam ser descartadas. Então, diante dessa situação tão problemática e preocupante aqui no nosso município, a gente está juntando o máximo de documentos e provas possíveis, porque a gente vai entrar com uma denúncia, mais uma denúncia, na verdade, do Ministério Público, diante da negligência do Poder Público Municipal. O impasse continua. Em contrapartida, a coordenação da unidade realizou todos os procedimentos burocráticos necessários e receberam a liberação do uso do material sem preocupação. Enviamos todos os relatórios que o Estado solicitou a gente, mapas de temperatura, como que é a estrutura do município em relação ao armazenamento das vacinas. Enviamos isso tudo para eles, eles fizeram análise de todas as informações que eles solicitaram e que a gente enviou e eles fizeram a liberação da vacina, de todo o estoque, e nós voltamos às atividades na segunda-feira normalmente. A Feira de Economia Solidária aquece o mercado do artesanato em Nova Friburgo. Diversos produtos únicos e o melhor, a preços populares. Detalhes minuciosos fazem parte da produção de cada um desses acessórios e roupas feitos por artesãs da cidade. E são esses mesmos adereços que estão preenchendo mais uma edição da Feira de Artesanato da Economia Solidária, a EcoSol. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Trabalho. As artes, além de habilidade manual, pedem muita criatividade e experiência no ramo. Fala pra gente, há quanto tempo você já trabalha nesse meio do artesanato? Olha, se eu falar mais de 40, eu vou estar dizendo até a minha idade agora. Mas mais de 40 anos. É uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai fazendo, vai criando, né? Que o artesão tem muito assim, né? De criar, né? A gente vai criando, cria uma coisa aqui, cria outra coisa ali, né? Caixinhas de madeiras, chaveiros, bolsas, carteiras, porta-controles e as tradicionais lãs para este inverno que chegou com força total. Gorros, cachecóis, é tanta coisa linda que até eu tive que experimentar algumas peças. As profissionais também garantem que qualquer sugestão do freguês é bem-vinda para inovar nas produções. Vindo aqui, além de ver muita coisa legal, pode ter também ideias novas, que a gente também está afim de agradar todo mundo, entendeu? Então, fazer o que a pessoa está gostando. O que interessa a gente é agradar o nosso freguês que vem aqui. A feira vai até sábado, com horário de funcionamento das 10 da manhã até as 6 da tarde, na antiga rodoviária Leopoldina. Uma programação diferenciada que cabe no bolso do Friburguense. Mulher, você sabia que existem órgãos para a sua proteção? A DEAM, Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher em Nova Friburgo, atende diariamente diversos casos ligados a situações de risco a mulheres do município. O que caracteriza violência? De acordo com a língua portuguesa, a definição de violência é ação, ou efeito de empregar força física ou intimidação moral contra algum indivíduo por meio de ato violento. Mas e quando quem era para cuidar, amar e respeitar insere esse tipo de ação dentro de casa? Pois é, a maioria dos casos de violência doméstica são registrados por mulheres, tendo em sua grande parte as mesmas características. A droga e o álcool são dois agentes que estão presentes na grande maioria dos registros aqui. Droga e o álcool. É impressionante. Tem muitos homens que, segundo as companheiras, esposas, se transformam quando fazem uso dessa substância. Os registros, em sua maioria, eles tratam de agressão, ameaça. Há alguns registros de estupro, que é uma violência maior. E são recebidos diariamente aqui no próprio balcão da delegacia, que é o local de atendimento no grupo de investigação que confecciona esses registros. De acordo com a Secretaria de Política para as Mulheres, só nos dez primeiros meses do ano passado foram registrados mais de 63 mil casos de violência contra a mulher. Ou seja, a cada sete minutos, um caso acontece. Essa mulher que procura a Deanne, a partir do momento que ela faz esse registro, ela faz jus a um pedido de medidas protetivas de urgência, que o autor pode ser afastado do convívio do lar, dos filhos, tem que manter uma distância mínima dessa mulher. Tudo isso visando o bem-estar dessa mulher. De acordo com a delegada, mesmo sendo aberto o inquérito, algumas mulheres acabam retirando a queixa por sentirem afeto e amor pelo autor, mesmo com a violência continuando. A Deanne Nova Friburgo tem, na teia de proteção às mulheres, tem o apoio do CREM, do Centro de Referência da Mulher, que faz um trabalho psicológico. Mas, não obstante esse fato, a gente pode afirmar que, infelizmente, o nível de existência é muito alto. Protelei não pela agressão, mas porque eu gostava dele. A gente acostuma com esses tipos de comportamento, né? Até a psicóloga diz que a gente se acostuma com coisas ruins também. Então, eu gostava dele, eu achava que poderia mudar. Então, eu fui, fui levando à frente. A gente faz um papel de acolhimento dessa mulher, vítima de agressão doméstica, familiar, qualquer tipo de agressão que ela sofra em decorrência do gênero feminino, né? A gente acolhe essa mulher e dá todo o suporte e atendimento, tanto de assistência social, psicológico, jurídico, para ela e para a prole dela, se caso for necessário. Em 2017, Nova Friburgo registrou 1.105 ocorrências de violência contra a mulher. Quem sofreu com a situação não se esquece e tem como principal objetivo não deixar com que os filhos se abalem e sigam o exemplo. Quando eu me separei mesmo, dia 27 de dezembro, eu ouvi a agressão física. Eu estava com meu filho no colo, ele me agrediu com um banco, aquele banco de madeira maciça, ele com soco, ele pôs arma na minha cabeça, arma nas minhas costas. Então, assim, ele não pensou, sabe? Eu não sei se ele ficou desesperado, porque eu estava realmente decidida a sair, mas eu saí mesmo por causa do meu filho, por causa da saúde dele também, porque eu também não queria e nem quero que meu filho seja um agressor no futuro. Além da importância de denunciar, procurar ajuda psicológica também faz a diferença. Tem que denunciar sim, porque se você não fizer, eles vão acabar te matando, né? Ou se eu não, você, mulher, vai acabar matando a pessoa de tão... Você fica tão desesperado, querendo que aquilo acabe, que você é bem capaz de fazer loucura sem pensar. Não é o que a gente quer. Mas na hora do nervosismo, da raiva, a gente não pensa. Falo pra você que se fosse comigo, se eu continuasse naquela vida, eu faria uma loucura. O resumo da semana volta já. E aí O resumo da semana volta já. T.T. Fashion. Excelência por você. Prepare seu coração, porque a Supercopa de Futebol Amador 2018 está rolando nos gramados de Nova Friburgo. Participe! Jogos sempre aos domingos de 9 às 17 horas. Consulte a tabela em jogos nas redes sociais e venha torcer pelo seu time. Supercopa de Futebol Amador de Nova Friburgo. Toda evolução começa por uma mudança. Por isso, sempre enxergamos nosso crescimento como oportunidade para você mudar sua vida para melhor. Agora chegou a nossa vez. Uma grande reforma está começando em nossa casa. E você continua contando com os nossos serviços de qualidade e o endereço temporário. Anote aí. Rua Moisés Amélio, número 7, no centro de Nova Friburgo. Nossas portas estão sempre abertas para você. Afinal, a casa é sua. O resumo da semana está de volta e vamos falar de saúde. Estresse, muito trabalho, preocupações. Tudo isso pode fazer com que você possa sentir muitas dores pelo corpo. E com a chegada do inverno, isso pode piorar ainda mais. Falta menos de uma semana para o início de uma temporada aguardada por muitos e odiada por outros. O famoso inverno está se aproximando. E com ele, as dores no corpo em função das temperaturas tão baixas. Por isso, fomos conversar com uma fisioterapeuta e procurar entender por que o corpo não reage tão bem aos estímulos no frio. Geralmente, a extremidade fica com uma circulação um pouco mais diminuída. E nisso, consequentemente, você também tem a diminuição de líquido sinovial, que é o que protege a articulação, que ajuda no movimento da articulação. E também do sarcoplasma, que é o da musculatura. Então, ele fica mais viscoso. Então, o movimento fica mais enrijecido. A gente tende a ficar mais travado no inverno, né? Isso causa dor. Agora, o que fazer para enfrentar o frio e, consequentemente, as dores? Bom, se os exercícios físicos já fazem parte da sua rotina, continue firme e forte, vencendo a preguiça. E se você é sedentário, é hora de se movimentar. De acordo com a fisioterapeuta, a prática de atividades é um remédio super eficaz. Exercício físico que é primordial sempre, mas no inverno a gente não parar de fazer o exercício físico e manter o corpo em movimento. Porque aí você aumenta a circulação, você aumenta a lubrificação desses líquidos que eu te falei. E aí você mantém o corpo ativo e você fica com a possibilidade de sentir menos dor. Dentre as atividades mais procuradas estão o pilates, o RPG e a tradicional musculação. Sempre, claro, acompanhadas por um profissional da área. Para os casos mais graves, a fisioterapia é uma boa escolha. A dica é sempre procurar por um médico e ver o melhor para cada situação. E no caso dos pacientes que já têm aí um aumento do quadro inflamatório, porque aí pode acontecer nos pacientes que já têm uma artrose significativa e aí vai ter um aumento dessa dor e pode até ter um aumento do processo inflamatório também, é tratar, fazer a fisioterapia, fazer o que for possível fazer dentro dos recursos e também dentro da própria fisioterapia fazer o exercício e o movimento. Nova Friburgo recebeu o inverno na quinta-feira, com a menor temperatura registrada no estado do Rio de Janeiro. Apenas 4,6 graus em Salinas. Kevin Ramos tem mais informações sobre a estação. Olá a todos e começou oficialmente a estação mais fria do ano. O inverno, que é caracterizado pelas massas de ar frio, já começou oficialmente às 7 horas da manhã desta quinta-feira. Caracterizado pelas baixas temperaturas, seja de manhã ou de madrugada, o inverno já começou, muita gente gosta, muita gente não gosta. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o inverno desse ano não vai ser tão rigoroso, igual que todos estavam esperando. De acordo com a entidade, o inverno será típico, ou seja, nada fora do normal, e em julho, com certeza, o mês mais frio da estação e até mesmo do ano. Se especulava de que o inverno seria frio também por causa da massa de ar frio, só que o último final de semana que teve essa massa de ar frio, a massa foi então em direção ao mar. Pelo inverno ser uma estação muito seca, resta somente o cuidado com as queimadas e também com a saúde. Aqui em Nova Friburgo, as pessoas já estão acostumadas com a neva, com o frio pela manhã. E às tardes, você está vendo aí, céu azul e também as temperaturas amenas. Resta então, você, amigo telespectador, se agasalhar e tomar muito cuidado com a saúde e repetindo também com as queimadas por causa do tempo seco. Então, é com essas informações e é com esse friozinho aqui da serra que nós voltamos para os estúdios do Zoom TV Jornal. Em coletiva de imprensa no Cadima Shopping, Marlon Moraes fala da carreira e das possibilidades da disputa pelo cinturão no UFC. Uma boa noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. Na noite desta terça-feira, Marlon Moraes visitando Nova Friburgo atendeu a imprensa e também aos fãs friburguenses e da região. Um evento bastante concorrido no segundo piso de um shopping da cidade, onde ele abordou vários assuntos, foram várias questões respondidas. Marlon Moraes que vive a expectativa de ser o próximo desafiante do cinturão do UFC na categoria peso galo. Ele que derrotou Jimmy Rivera em apenas 33 segundos e agora aguarda o vencedor, provavelmente, de Cod Garbrandt contra Dilachal para poder, assim, brigar pelo título. A gente confere agora nas imagens os principais trechos da entrevista coletiva de Marlon Moraes. As chances são muito boas de eu estar lutando pelo cinturão. Muita coisa pode acontecer, vai ter uma luta agora no dia 4 de agosto. Eu já fui convidado para assistir. Se me convidaram para estar lá de perto acompanhando é porque chance existe. E eu acho que nada na nossa vida por acaso. Se eu cheguei até aqui, alguma coisa vai acontecer, vai ser alguma coisa bem grande. Como essa última luta aí, tudo que eu enfrentei, tudo que eu passei, muita gente nem sabe, tudo se resumiu em 33 segundos. Então, muita gente fala, poxa, foi tão rápido, foi tão rápido. Você podia ter esperado, mas muitas vezes, muita gente, às vezes, não sabe o que a gente passa para chegar até ali, dentro daquele case. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza é que sempre que eu estou entrando ali, eu lembro de todos daqui de Nova Friburgo e que com certeza eu estou representando todos vocês. E eu faço com muita força, com muito amor mesmo. Eu preciso trabalhar e meu trabalho é lutar. E se eu não estiver lutando, eu não estou recebendo. Então, eu quero lutar pelo cinturão, acho que vale a pena forçar. Mas, de repente, quem não sabe, uma luta com o Dominic Cruz seria uma luta grande. De repente, o Meire Vente, mais uma vez, uma luta principal. Eu estou na expectativa de fazer uma coisa grande. Eu acabei de lutar uma luta principal. Acredito que a minha próxima também será. Espero que seja pelo cinturão. Se não, também vou continuar fazendo com muito carinho, muito amor. Não é fácil entrar. Quando fecha a porta, é você e seu adversário. E o juiz está ali só para parar mesmo quando você está ou apagado ou nocauteado. Então, quem esteve ali dentro sabe como é. E é importante você ter alguém no teu corner que esteve ali. E ele é um cara completo, que sabe tanto da parte de jiu-jitsu como a parte de striking, que é a parte de trocação, boxe. Ele esteve ali, ele entende todas as áreas. E, além de tudo, ele fala os dois idiomas, o inglês e o português. Então, como eu tenho o treinador americano e tenho o Anderson, aí acaba que faz aquele balanço. Um fala, o outro dá duas. Então, é bom, às vezes, você receber uma informação em português. E é maneiro, cara. Ele é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu aí. Ter ele ali é bem bacana. Ele deixou uma foto dele autografada. Marlon, está aqui uma foto do futuro campeão do UFC. Isso me motivou. Falei, ah, tu pode até ser campeão, vai passar por mim. Você te vê isso. Aí, botei na geladeira lá, vi ela de vez em quando, deixei na gaveta também. E foi um combustível a mais nesse meu campo de treinamento. Tudo é possível. Eu jamais imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. E, se eu parar para pensar, às vezes parece até que a gente está vivendo um sonho. Mas, cara, você tem que acreditar em você mesmo, acreditar que você pode. E eu acreditei, mas, além de acreditar, eu trabalhei muito duro para chegar onde eu cheguei. E eu falo a todos vocês que, às vezes, a gente trabalha, 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 trabalha e não chega. Mas, cara, só o fato de você estar trabalhando, de estar se dedicando, de estar fazendo o que você ama, vale a pena, cara. Uma atriz friburguense está ganhando o mundo. Cacá Ottoni foi indicada como melhor atriz no Festival de Los Angeles. Não é de hoje que Nova Friburgo é uma cidade criadora de talentos nas mais diversas áreas. Com o passar do tempo, a lista de personalidades só vem crescendo. E quem integra esse grupo é Cacá Ottoni. Carioca veio morar em Friburgo em 2005, na época, com 13 anos. Aos 17, ela entrou no grupo de teatro da diretora e atriz Daniela Sante, responsável por ajudar a Cacá a escolher a profissão. É inevitável pensar nas pessoas que fizeram a gente chegar até aqui, que fizeram parte dessa escolha, que deram força, que incentivaram por um caminho tão maluco, que é o da arte. Foi em um curso de teatro de improviso que o convite para voltar à Cidade Maravilhosa surgiu e a carreira profissional começar. Formada em artes cênicas pela Unirio, mãe de uma bebê de um ano e seis meses, Cacá acabou de gravar uma série em um canal aberto e já está no elenco da próxima novela da mesma emissora. Mas já possui um extenso currículo nos palcos, na televisão, na música e agora conquista também o cinema. Seu próximo filme é Canastra Suja, um drama brasileiro com um elenco de peso. A personagem Rita foi uma personagem bem desafiadora na minha trajetória também. Ela é autista e o autismo conta com um diagnóstico muito particular, né? São muitas variáveis, cada caso é um caso, cada caso é um mundo que se inaugura ali. Seu trabalho no longa resultou em um prêmio em São Paulo, Fortaleza e agora uma indicação à melhor atriz coadjuvante no Festival de Los Angeles, o mais prestigiado festival de cinema brasileiro fora do Brasil. Esse filme foi motivo de muitas alegrias para mim como atriz, uma delas a indicação para o Labriff, a indicação de melhor atriz coadjuvante para o Labriff, que é o Festival de Cinema de Los Angeles. Foi um trabalho muito legal, assim, muito desafiador. O talento veio do DNA. Cacá divide os palcos com a também atriz e irmã Elisa. É filha da artista plástica Ângela e do escritor Álvaro Ottoni. Comemorando 37 anos de carreira, o contador de histórias comemora também a filha e não esconde o orgulho. E é só orgulho, né? Porque essas meninas, as minhas meninas, elas sempre não se cansam de... E o meu menino da Mega Sula não se cansam de me dar surpresas excelentes para o coração, né? Eu sou mesmo pai babão. As duas nasceram muito nesse meio da contação de história. E é tão importante, desde a vida uterina, onde você tem 90% da sua carga neuronal formada, você contar histórias para as crianças, acalanto e tudo. Esse desenvolvimento pelo prazer da leitura. Acho que a leitura é tudo. E desde cedo elas mergulharam, tanto Elisa como Cacá, na arte dramática, né? E estão aí fazendo sucesso. Canastra suja e vai estrear, para a minha felicidade, também em Friburgo, no Shopping Kadima, agora, dia 21. E fica até quarta-feira da semana seguinte. Então, é uma curta temporada aí em Friburgo. Não percam, corram para o cinema. Não saia daí, voltamos em instantes. Friburgo. 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 Move. Mudar de fornecedor. Parceiro de um consumo de fornecedor, buscar outro que faça melhor e não raramente descobrimos melhores e mais baratos. O erro é da natureza humana, mas as empresas precisam estar enquanto processo acima dos erros, para que jamais estejam acima das pessoas que compram. Aceitar o erro corporativo é, de longe, o maior erro de todas as corporações. Até a próxima semana. E a tradicional festa do Padroeiro de Nova Friburgo é sempre um sucesso. E cada ano fica muito melhor. Confira na reportagem de Kessia Coutinho. Junho, o mês das tradicionais festas juninas. E claro, o mês de homenagear ao São João Batista, o santo padroeiro da cidade de Nova Friburgo. Considera-se que o profeta João Batista é o santo mais próximo de Jesus Cristo. Pois é seu parente de sangue e foi responsável pelo seu batismo nas margens do Rio Jordão. São João Batista, o precursor do Messias, o primo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que preparou o coração de todo o povo de Israel para receber a Deus feito homem, a Jesus o Salvador. São João preparou, São João apontou, chamando a Cristo de Cordeiro de Deus. E São João foi aquele que pediu realmente que todos seguissem a Cristo. Por isso ele disse, é preciso que o diminua para que ele cresça. Tradicional na cidade, a festa do santo acontece todos os anos. E a cada edição, mais pessoas participam das comemorações. Todo o dinheiro arrecadado durante as festas é destinado à igreja. O dinheiro da festa de São João Batista será destinado à continuidade das reformas da igreja catedral. Uma vez que já estamos concluindo uma parte importante e vamos iniciar a Capela do Santíssimo. E também para o Ambulatório Bento XVI, para o Sopão São Padre Pio, que fazemos a distribuição de sopa semanal no Morro do Cordoeira. E tantas outras atividades como a pastoral da AIDS, a pastoral da criança. E claro, se estamos falando em festa, não podemos esquecer das barraquinhas e das tradicionais comidas típicas. A gente tem kiwi, que é uma delícia. É realmente muito especial porque é temperado por uma única pessoa. Ela tempera todos os kiwis que entram nessa barraca. Por isso ele é igual, perfeito, maravilhoso. O pastel, que é bomba, bomba, bomba. E o cachorro-quente, que é de matar. O cachorro-quente é muito bom. Ah, tem chocolate, refrigerante, churrasquinho, salsichão, tudo gostoso. Para aqueles que ajudam, ficam o sentimento de gratidão e dever cumprido por mais um ano realizado com sucesso. Muito bom, muito bom, muito gratificante para a gente que trabalha, que está contribuindo com as obras da igreja. Eu acho muito bom por isso também. A festa vai até o próximo domingo, 24 de junho, dia de São João. E toda a população está convidada a participar e homenagear o Padroeiro de Nova Friburgo. De hoje até domingo, inúmeras atrações. Amanhã será fantástico porque teremos a Orquestra Seis Grand Rio na Catedral às 5h30 da tarde. Depois de uma festa junina aqui com músicas regionais e caipiras às 18h30. Dança de quadrilha, show católico no dia seguinte, o grande dia de São João. Teremos quadrilha, teremos a missa solene com o nosso bispo diocesano. E uma grande surpresa que é o baile das famílias às 17h, aqui na Praça de Merval, com as músicas da Era de Ouro do rádio. Emelinha Borba, Roberto Carlos, enfim, para que todas as idades possam dançar à sombra de São João. O resumo da semana volta em instantes. O máximo em tecnologia pelo mínimo e preço, só nas Óticas Precisão. Compre um óculos com lentes UltraView e ganhe 50% de desconto no segundo pá. É qualidade superior para a sua visão. Óticas Precisão. Somos contraste, aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Na hora de iluminar sua casa, cada ambiente tem uma cor de lâmpada ideal. Para locais de descanso, como salas e quartos, você pode utilizar a luz amarela. Já em áreas que precisam de mais atenção, como cozinhas e banheiros, a cor branca. Quer mais dicas? Vem para a Vermar. Na Vermar, tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar. Vermar, especialista em vender barato. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês. Leve 14, pague 10. Leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza Grande Casa Friburgo. R$ 5,95. Inferdível. Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça. Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Nas compras do pão de hot dog, a salsicha é de graça. Na compra de um pacote de pão de hot dog com 4 unidades, você ganha 4 unidades de salsicha pif-paf. Nas compras acima de R$ 100,00, a entrega é grátis. Casa Friburgo 100% Friburguense. Uma ideia inusitada que ganha repercussão internacional. Um torcedor brasileiro, melhor friburguense, fã do Neymar, resolveu tatuar o rosto do jogador no ombro. É muito comum ver as pessoas demonstrando seu carinho e sua admiração pelos seus ídolos nas redes sociais, através de fotos, vídeos ou textos. Mas um friburguense resolveu demonstrar essa admiração através de uma tatuagem. Fã do jogador, Emerson acompanha a evolução do craque desde 2009, quando ele estreou no Santos. E essa admiração continua até hoje. Eu acompanho a carreira do craque desde quando ele atuava pelo Santos. O que me chamou mais a atenção foi o desempenho dele entre o Flamengo e o Santos. Aquele resultado na Vila Belomiro, entre os 5x4, aquele golaço que ele meteu. Foi daí que comecei a acompanhar mais na carreira do Neymar. A admiração é tanta que ao invés de comprar uma camisa com o número do ídolo, como seria de costume, ele decidiu ir além e fazer uma tatuagem. Eu escolhi fazer uma tatuagem, pelo menos, que eu posso carregar pelo resto da minha vida. Eu manejo ele cada dia a mais. Que quando eu tiver meus filhos também, que ele possa ver o craque do futebol que se passou nessa época que nós estamos acompanhando. Para que o sonho se concretizasse, o jovem deixou de fazer muitas coisas, como sair com os amigos, para juntar dinheiro e tirar a ideia do papel. Em torno de seis meses que eu comecei a juntar um dinheiro, que foi daí que eu resolvi fazer a tatuagem do Neymar. Sim, o processo foi um pouquinho difícil, porque tive que cortar algumas coisas para poder fazer tatuagens, até chegar ao valor de 2.500. Mas, graças a Deus, tudo foi ocorrendo bem, que foi daí que eu consegui fazer tatuagens. Conhecido na cidade por fazer tatuagens realistas, o tatuador ganhador de inúmeros prêmios diz que só teve um problema na hora de fazer o desenho. O problema é que é um rosto que todo mundo conhece. E está sempre diferente, o cabelo dele está sempre mudando. Então, arrumar a referência que o pessoal batesse o olho e identificasse o Neymar, que foi o X da questão aí. Mas eu acho que a gente conseguiu um resultado legal. A tatuagem levou algumas horas para ser feita, mas esse não é o primeiro famoso que ele faz. Então, um retrato desse dura em média de oito horas para ser executado. Tem a preparação antes, preparar o desenho, as tintas, mas tatuando oito horas direto. Fiz da Juliana Paz, da Ivete, Anitta e agora o Neymar. Nas redes sociais, o desenho ganhou repercussão, virou destaque nos jornais e dividiu opiniões de quem conferiu a arte. O jovem diz que as críticas que consequentemente surgiram não são suficientes para diminuir o sonho maior de conhecer o jogador. Quem sabe esse não foi o pontapé para que o craque descubra o fanfriburguense. Essa é a expectativa do jovem e do artista. Então, acho que ainda tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente correr atrás ainda. Mas eu estou na expectativa até para o Emerson poder conhecer o Neymar, que é o sonho dele. Então, a gente está na divulgação aí, galera marcando direto, marcando o Neymar, divulgando a tatuagem, divulgando o Emerson também para ele poder realizar esse sonho. É, Neymar, estou aqui para te deixar um recado, que eu sou seu grande fã, seu grande ídolo aí. Então, até constampei a tatuagem, sua imagem e meu corpo. Espero que em 2018 você possa trazer alegria, você possa trazer o título mundial para o Brasil, que é o Hexa. E estamos aí na torcida por você e vai Brasil e vai Neymar. E a sexta-feira acordou diferente em Nova Friburgo, ou melhor, em todo o Brasil. E o jogo foi sofrido para o torcedor friburguense, que só respirou fundo nos minutos finais da partida. Quem vê as ruas totalmente vazias nesta sexta-feira, não imagina que mais tarde elas estariam assim. Pois é, amanhã desta sexta-feira foi marcada por muita adrenalina, emoção mais com, enfim, vitória. 2 a 0 Brasil contra Costa Rica. E por aqui em Nova Friburgo, a animação dos friburguenses continua firme e forte aqui na Praça do Suspiro. A movimentação foi intensa durante a manhã e agora pela tarde também. Muitas pessoas continuam acompanhando os próximos Jogos da Copa do Mundo com gastronomia, bebida e muito entretenimento. A gente tinha uma expectativa de um público pequeno por conta do horário desse jogo, mas me surpreendeu. Tivemos mais de 500 pessoas hoje pela manhã. A gente está aqui desde 9 horas da manhã acompanhando a seleção. A gente fica muito feliz que o Brasil vai conquistando mais uma etapa, podendo concluir mais um jogo. E vamos torcer que a gente consiga passar dessa fase de grupo. A estrutura do espaço também foi elogiada por quem estava desde cedo no local. A estrutura está muito boa com o telão aqui, o som está muito bom, tem a comida boa, a bebida boa. Então assim, na hora dos jogos está muito especial aqui. E para comemorar a suada vitória, não tem idade. Dos pequenos aos mais velhos. O que vale é vestir a camisa da sorte. Eu vesti a camisa azul, então é a camisa da sorte. Por isso que no final do jogo, nós conseguimos fazer 2x0. Na Praça do Suspiro, diretamente para um jeitinho mais tradicional e brasileiro, que se comemorar uma vitória no futebol. Com muito churrasco e o tradicional samba e bagode. A opinião é unânime. Segundo os friburguenses, o Hexa já é nosso. Fala pra mim, o que você achou do desempenho do time do Brasil nesse jogo de hoje? É Hexa, lógico, velho. Não tem nem o que discutir. O Brasil vai ganhar, galera. Campeão, Hexa, Hexa. O Hexa vem, o Hexa vem. O Hexa vem muito. Do outro lado da cidade, o Batuque continuava sob comando dos próprios moradores do bairro de Olaria. Vizinhos e famílias aproveitaram a data para uma grande festa, que começou com o café da manhã e terminou em churrasco. Estamos aqui desde oito horas da manhã. Eles vieram para cá, fizemos café. Os vizinhos também, todo mundo se reuniu. Você vê que aqui é uma vila. E aqui tem uma união muito boa. E é isso que a gente está precisando de união. No mundo que a gente vive hoje, união, carinho e respeito pelo outro. O Brasil! O resumo da semana fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais ou no aplicativo TV Zoom. Um ótimo fim de semana. Até a próxima.